Clash of Clans Dicas, o visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, rapaziada Uma batalha inacreditável no Clash Royale Eu tô aqui com um replay do Matheus PH Que tá no clã Amigos BR junto comigo Ele me passou uma mensagem lá, falou Cara, eu fiz uma batalha agora que o negócio foi louco E aí eu resolvi ver pra ver se ele tava exagerando Se ele tava fantasiando muito ou se era realidade E aí, cara, eu achei muito louco e resolvi trazer pra vocês aqui Então é isso daí Se você também tiver um replay, uma cruzidade, um bug, um ataque, uma batalha muito louca Me chama que eu quero gravar, beleza? Então é isso daí, rapaziada E aí você vai vendo ali que o cara, o adversário já conseguiu destruir a primeira torre dele rapidamente Então muito rápido, ele já derrubou a primeira torre E já começou a dar muito dano aqui na base principal dele Naquela torre que é a principal Que se você destruir, você ganha O cara tirou quase tudo Sobou ali muito pouco, cara Que absurdo Aí você fala, pô, vitória do cara de cima, cara É um absurdo, já era, mano Mas o Clash Royale tem algumas particularidades A batalha só termina quando ela acaba Parece loucura, parece doideira, é frase pronta Mas, cara, você vai ver agora Como fazer pra virar esse jogo Agora você vai ver que ele foi muito inteligente pra conseguir virar esse jogo Você vai vendo ali que uma multidão de tropas do lado direito aqui Você fala, cara, é impossível o cara conseguir ganhar essa batalha ainda Porque, cara, é muito pouca vida E o cara lá de cima tem todas as chances de chegar aqui embaixo facilmente Mas, vamos ver aí Como eu disse, só acaba quando termina Só termina quando acaba, moleque Então é isso daí E aí o Matheus não se... Não ficou com medo Não se reduziu ao momento E foi pra cima com tudo, molecada E olha só o que ele fez Ele continua ali soltando alguns bárbaros Goblins na sequência E aí o cara mete um corredor do lado esquerdo Malandro, imagina o medo dele Na hora que ele viu o corredor ali Mas ele foi colocando algumas cabaninhas Quartel de bárbaros Cabana de goblins E aí ele solta ali uma defesa Uma tesla pra tentar se defender também Com alguma ajuda ali dos goblins que estão do lado esquerdo Ele solta ali uma bruxa do lado esquerdo também E o cara lá em cima tá muito preocupado Em ficar tentando destruir a segunda torre E não consegue destruir a porcentagem O resto de vida dessa torre principal Que tava quase caindo Ele conseguiu destruir a segunda torre E aí você fala Meu, já era, mano 2x1 pro cara E a torre principal quase destruída Cara, fica de olho no que aconteceu nesse ataque Eu achei maravilhoso esse ataque Olha, o Bruno... O Matheus aqui consegue levar a segunda torre do cara E aí o cara aqui embaixo consegue Enfim colocar uma tropa pra atacar Essa torre principal Mas, olha o que acontece Ele congela ali O corredor do cara já morreu E aí lá em cima O cara tem que se defender Foi pra morte súbita E adivinhem Quem ganhou Essa batalha, rapaziada Amigons BR, moleque É isso daí O Matheus conseguiu virar o jogo E ganhar essa batalha Espetacular Deixa o seu like Se inscreva no canal É nóis Fui!